Essa história acontece no interior de Santa Catarina e parece filme, mas é a minha história. Eu tinha mais ou menos uns 6 pra 7 anos de idade quando a minha mãe passou a me deixar na casa da minha avó pra ela ir trabalhar. A minha avó, ela morava na parte de baixo e o meu primo e a minha tia morava na parte de cima da casa dessa minha avó. Eu tinha um primo que eu achava ele muito legal. Ele já tinha ali seus 17, 18 anos de idade. E quando a gente é criança, assim, a gente tem a atenção de algum adulto, é super divertido, né, pra criança. Ele me chamou pra ir na casa dele. Ele me levou até lá e eu lembro perfeitamente que ele me sentou no sofá, ele fechou a janela, ele trancou a porta e ele foi no quarto, pegou uma revista e voltou. E ele começou a me mostrar essa revista. Era uma revista cheia de mulheres peladas. Eu, com meus 6 pra 7 anos, eu sabia que aquilo era estar pelado, mas eu não sabia o que era aquilo. Mas ele começou a me fazer carinho, tirou a parte dele pra fora, pediu pra colocar a mão, começou a brincar comigo ali, levando tudo de uma forma de brincadeira. E aí, ele começou a ficar com o pênis erétro e logo ele ficou massageando ali até ele ejacular. E eu lembro perfeitamente que ele terminou e ele abriu a janela, destrancou a porta e foi tomar um banho pra se lavar. E eu lembro perfeitamente da cena dele abrindo a janela como se eu tivesse ali acabado de acordar, sabe? E eu também lembro perfeitamente da cena dele tomando banho com a porta entreaberta, ele tava nu, aquela luz meio amarelada, escura. Essa cena é uma cena forte na minha mentalidade. E ele sempre fazia isso. Virou um hábito. E como era uma coisa divertida pra ele, e eu não sabia o que era, eu não entendi o que era aquilo, eu passei a achar aquilo normal. Então, às vezes, ele me levava pra casa dele e, às vezes, eu mesma ia atrás dele. Eu mesma ia chamar ele pra gente fazer, porque eu não sabia. Teve um dia que eu tinha oito anos de idade, oito anos, e eu tava trancada no banheiro com o meu primo. Eu lembro da cena da minha avó e da minha tia batendo na porta do banheiro pra ele abrir a porta. Como que ninguém confrontou ele? Como que ninguém perguntou o que que um cara de dezoito anos de idade tá fazendo trancado com uma criança de oito anos de idade no banheiro? Ele era muito bonzinho. Era difícil de acreditar que ele tava fazendo alguma coisa de errado comigo, porque ele era uma pessoa legal. E eu não falava nada, até porque nunca acreditavam no que eu falava, então eu tinha medo de não acreditarem também. E eu lembro que isso durou até os meus doze anos de idade. Eu lembro que quando eu fiz meus doze anos de idade, ele já com as suas duas filhas, ele veio, sabe, fingindo que tava tudo... Ele sempre... Usa a intenção de ser embriagem como se nada tivesse acontecido. Eles são mestres de fingir que nada tá acontecendo. É sempre a vítima que fica doente, traumatizada, sozinha, solitária, sei lá, cheia de crises. E eu achava um absurdo o jeito que ele era. E um dia eu confrontei ele, falei pra ele que eu esperava que ninguém fizesse com as duas filhas dele o que ele fez comigo. Porque se elas tivessem que pagar pelos erros dele, eu não queria nem imaginar o mal que essas meninas poderiam colher. Eu não sei o impacto que eu tive nele, de falar isso pra ele, mas eu comecei a ter forças a partir daí. Inclusive, eu entrei pra igreja, eu comecei a frequentar a igreja, comecei a ir, porque a minha família sempre ia, e tava rolando um projeto dentro da igreja que chama Cura Interior. E ali, eles falavam, eles enfrentavam o seu passado de algum jeito como uma forma de, tipo, extrair a sua dor e trazer a cura, né? E foi quando eu comecei a ter entendimento, a entender que eu não era culpada, que eu era apenas a criança, que eu não fui protegida, que não houve, sabe, um apoio, um cuidado comigo. Eu comecei a entender que aquilo tudo era muito errado. E aí, por mais que eu entendi tudo aquilo e eu tentei me curar daquilo, eu acho que o meu trauma por descobrir isso e não saber lidar foi muito maior. Então, eu saí da igreja e aí eu comecei a usar droga, eu comecei a fumar, beber, eu comecei a vender drogas, eu comecei a me envolver com gente muito barra pesada, eu começava a sair, desandava, ficava sexta, sábado, domingo, voltava só segunda-feira pra casa. Eu me perdi completamente, eu me perdi total. E eu vivi perdida, sim, por muito tempo. Por muitos anos da minha vida, eu fiquei perdida. Mas, há três anos atrás, eu conheci um cara. E esse cara que tá mudando a minha história, porque ele que tá me incentivando a sair dessa, ele que me apoia, conversa comigo, que me ajuda, que me demonstra amor, né, carinho. E aí, eu tô nessa, saindo dessa, sabe? Inclusive, eu contei pra ele o que aconteceu. E ele super me incentivou a falar a realidade pra minha mãe, né, a desabafar, tirar. Porque quando a gente passa por um abuso, a gente precisa de externar esse abuso, a gente precisa de tirar ele de dentro da gente. Não pode guardar pra gente, porque senão te adoece, te traumatiza, te faz enxergar a vida com outros olhos, e não tomar as escolhas certas, não ter sabedoria, discernimento, equilíbrio. Eu precisava de encontrar tudo isso. Então, eu, minha mãe tinha viajado, eu tava com uma emergência de contar, porque eu tava no pique de contar, eu sabia que se eu não contasse naquela hora, eu não ia contar mais, porque eu já tinha muitos anos que tinha passado. Inclusive, eu nunca contei por isso, porque eu sempre pensei, ah, não vou acreditar, aquela época, aquela época, aquela época, aquela época. Mas eu decidi fazer o grupo no WhatsApp, coloquei minha mãe, minhas três irmãs, e minhas irmãs, e decidi desabafar e contar tudo o que eu passei na minha infância. Eu tava com muito medo da reação da minha mãe, mas, cara, fui surpreendido. Minha mãe super me apoiou, minha mãe, pela primeira vez, falou coisas que o meu ouvido nunca ouviu, que o meu coração nunca sentiu. E eu me senti liberta de ter contado a realidade, e fiquei muito, muito feliz mesmo, de poder contar com a minha mãe, e desabafar isso dentro de mim. E detalhe, há um tempo atrás, antes de tudo isso acontecer, o meu primo passou por um acidente de moto, e a única coisa que ele não pode mais usar a partir de agora é o pênis dele. Ou seja, ele teve um problema, e até pra ele fazer as necessidades básicas dele, ele vai ter que fazer com o saco. Então, não que eu deseje o mal do meu primo, mas eu acredito que tudo que a pessoa colhe, ela planta. E talvez aconteça o pior, porque comigo ele me levava pra dentro da casa dele. Mas, será que ele já não abusou de outras pessoas? Então, tudo isso a gente coloca em questão. Hoje, graças a Deus, eu me sinto bem, tô bem casada, tem três anos aí que tô com o meu parceiro, e de pouco a pouco, a gente vai evoluindo dentro dessa consciência aí. Oi, maquetes, tudo bem? Bom, o mais bizarro dessa história é, por falta de informação, ela acreditar que o que o primo dela fazia e levá-la pra casa dele, mostrar a revista, e ficar brincando ali com a parte dele, era algo natural, né? Isso, ele romantizou essas cenas, ele trouxe pra ela ali um conforto, digamos assim, uma amizade, e ele manipulou a cabeça daquela criança e aproveitou da inocência dela, fazendo, inclusive, que ela acreditasse que aquilo ali era normal. E o pior é que não houve uma conscientização, um diálogo, uma conversa, uma proteção de nenhuma parte, nem da avó e da tia que bateu na porta que não questionou o primo estar com a menina dentro do banheiro, nem a mãe não ter dialogado com a menina que aquilo não era normal, que isso não podia fazer, que ninguém pode tocar na parte íntima de ninguém. Então, mais uma vez, eu falo, gente, o primeiro passo para evoluirmos é o diálogo. Conversar, falar sobre o assunto, explicar, deixar explícito, porque quando o seu filho vier a vivenciar uma cena em que ele não entende o que é, mas você já explicou pra ele que não é normal, ele já consegue entender que aquilo não é bom e já imediatamente recorre a uma ajuda, denuncia e faz alguma coisa, não fica calado, sofrendo traumas, fazendo escolhas erradas na vida, porque não teve esse diálogo. Então, a gente pode evitar isso, tá? Se você não tem com quem contar, diz que 190, denuncie, assédio é crime, estupro é crime, assédio infantil é crime, a gente não pode passar batida, a gente precisa nos unir, porque juntas nós somos mais partes. Deixe nos comentários se você achou desse vídeo, me manda sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.